O Abílio Diniz, que é um cara que eu admiro muito, fala uma coisa que eu adoro. Uma empresa é um conjunto de gente e processos, processos e gente. Acabou? É isso. São pessoas e são processos. Você vai, primeiro, criar os processos, depois você vai entender qual é o perfil da pessoa para cada posição daquelas várias etapas do processo. Você vai para o mercado, você contrata essa pessoa, você coloca na posição, você fala o que ela tem que fazer, você mede os indicadores, você vê o processo funcionando, você ajusta o processo, faz gestão do processo, processos e indicadores, faz gestão das pessoas, tira a pessoa que não está performando, coloca a outra e é isso que vai fazer uma empresa funcionar. Logicamente que não tem só processos e pessoas, tem o produto também, tem a gestão financeira, só que tudo isso está em torno de processos e pessoas. É isso que faz uma empresa funcionar. Se você não tem processos, você não sabe o que cada pessoa tem que fazer, certamente na tua empresa as pessoas estão batendo cabeça e você não está conseguindo fazer a empresa ter resultado. Processos e pessoas. Pensa nessas duas coisas, principalmente em processos, que é onde, de fato, por onde a empresa vai caminhar e coloque as pessoas para seguir os processos. Sem essa gestão, você não tem um negócio, você tem um hobby. Uma coisa que você vai tocando, mas não quer dizer que ela vá crescendo, porque crescer significa gestão. E para fazer gestão, tem que ter processo, tem que ter pessoas. Processo gera indicador, indicador gera melhoria contínua, melhoria contínua gera crescimento. Processo e pessoas.